Não dá pra coisinha nessa volta. Aplausos ativados. Pode pranervar, Nudo. Ativados. Eu jogo pra ganhar. A Lula vem ser aqui. Eu estava com você. Meu querido, vocês são as escutas portais. O que é isso? Não dá pra correr! Deixa eu sair daqui. Aplausos, não é a aplicação? Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Eu vou esgotar! Tá de pranegado! Eu vou esgotar! Ai, que irritante! Sola-feira! Despertar! Não! Ah! Sola-feira! Ah! Valeu! A carga chegou ao ponto de conta. Vamos levar isso logo! Obrigada! Obrigada! Onde pode ser? Só... Não dá pra uma coisa que você não vai dar. Pode parar, Nuno! Pode parar, Nuno! Tchau, tchau.